1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 4... 3, 4... 4... 5... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 11... 11... Que falte-se lá, que traje em amizade E a mim te rimo de foquia Por todos os olhos que vão a ficar Eu me matava o nosso peão Que a pesa roxada vá-se compor Que a pesa roxada vá-se compor Eu me matava o meu casal Que o meu casal é meu casal E a mim te rimo de foquia Por todos os olhos que vão a ficar A Javi Matamu já nos torteou Já está! A gente se gosta da paz e corró